Então, item 9, processo 48.500, 32.24, 2015 e 53. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais na regulamentação do artigo 2º da Lei nº 3.203, de 2015, que trata do custo do deslocamento de geração intra-elétrica decorrente de geração termoelétrica que excedia aquela por ordem de mérito econômico, geração fora da ordem de mérito, e importação de energia elétrica sem garantia física. O diretor relatou o Dr. Reis Barros. Esse é um item importante, que está sendo analisado desde o ano passado, principalmente no bojo daquela preocupação com o GSF, consequentemente depois do GSF, que foi um assunto que foi amplamente discutido através de várias fases de audiência pública, e consequentemente nós chegamos naquela alternativa onde se caracterizou que poderia esse GSF ser associado a um risco, esse risco ser precificado, consequentemente os agentes, ao identificar a sua estratégia de comercialização, poderiam definitivamente definir um risco, e o risco iria ser associado a um prêmio a ser pago. Mas naquela oportunidade já existia uma preocupação, principalmente dos geradores, no caso específico da IAB-AP, no sentido de também que a agência tratasse as questões da geração fora da ordem de mérito. Consequentemente isso parecia ser uma questão também importante, a cabo de conclusão do GSF a agência faria uma avaliação em relação a isso aí. Nesse caso específico, foi analisado, nós vamos ter a oportunidade de colocar aqui ao longo do voto, mas nós estamos definindo basicamente três questões. Primeiro, a questão de definir objetivamente o que é que significa o conceito físico do que é o despacho para o ordem de mérito. Até porque, se nós tivéssemos apenas geração hidráulica e geração térmica, consequentemente isso era uma equação fácil, uma equação simples, porque tudo aquilo que, do ponto de vista térmico, que fosse gerado fora da ordem de mérito, isso podia ser contabilizado. Mas como hoje o nosso sistema é um sistema mais complexo, dada as características dele, principalmente com o advento do solar, com a interligação e com a avaliação e previsibilidade da carga, consequentemente foi importante, e a área fez um trabalho, na minha avaliação, excelente, no sentido de identificar basicamente o conceito físico do que vem a ser. Uma vez definido o que realmente foi despachado por fora da ordem de mérito, é importante a gente ter uma precificação, o que valor seria considerado tudo aquilo que foi identificado como fora da ordem de mérito. Esse é também um item importante que está sendo tratado aqui na nota técnica e no nosso voto. E, finalmente, uma vez identificado o volume que foi despachado fora da ordem de mérito, uma vez identificado o valor econômico desse despacho fora da ordem de mérito, de quem seria a responsabilidade para ir. E aí, nesse caso, nós observamos, quando analisamos atentamente a letra do que foi estabelecido no artigo 2º da lei, é que ele não deixa dúvida, quer dizer, a lei estabelece que a responsabilidade pelo pagamento estaria no condomínio, quer dizer, estaria entre os próprios participantes do MRE. E aí, toda a estratégia a ser adotada no voto foi no sentido de que, olha, uma vez identificando, uma vez especificando, nós vamos agora ver qual seria a alternativa de repartição desses custos entre os participantes do MRE. Quando nós observamos a motivação que levou à legislação, percebemos que há uma motivação completamente diferente do que, efetivamente, foi a descrição do artigo 2º. Mas aí passa a ser uma questão de conflito entre o interesse do legislador e o que, efetivamente, o legislador pugnou na lei. Em 2 de março de 2015, a BIAP ajuizou a ação junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que requeriu a percepção de encargo de restrição de operações em favor dos seus associados, à luz do suposto efeito de redução da geração das usinas hidrelétricas participantes do MRE, motivada por despacho térmico fora da ordem de mérito econômico. Subsidiariamente, a referida associação pediu que fosse determinada a ANEL, no prazo máximo de 45 dias, edição de regramento que disciplinasse pagamento de encargos aos altos produtores associados, neles incluídos aqueles que figuram diretamente como concessionários de geração ou detêm participação em sociedades de propósito específico. O juízo da vigência da primeira vara federal da secção Judiciária do Distrito Federal, em pedido de antecipação da tutela, o que motivou a interposição de agravo de instrumentos supracitados. A Procuradoria Federal, Juntanel, emitiu o parecer de Força Executória nº 0403, barra 2015, em 9 de julho de 2015, opinando pelo cumprimento da decisão judicial. Em 18 de agosto de 2015, foi publicada a vida provisória 688, na qual, dentre outros assuntos, dispôs-se sobre a repactuação do risco hidrológico associado à hidroeletricidade. Em 9 de setembro de 2015, mediante a fundamentação técnica, SRM e EASRG requereram, junto à Procuradoria Federal, dilação do prazo associado ao cumprimento da decisão judicial comentada, argumentando que esse deveria estar vinculado à completa conclusão da instrução administrativa atrelada à audiência pública 32, barra 2015. Ou seja, naquela oportunidade, a gente já identificava que era importante que fosse resolvido, primeiro, a questão do GSF, até porque, na nossa avaliação, poderia ter até uma correlação com o GFOM, e, ao mesmo tempo, uma vez concluído o GSF, sim, aí nós poderíamos tratar adequadamente, no prazo adequado, a questão do GFOM, entendendo que, já naquela oportunidade, que haveria necessidade, posteriormente, de ter uma audiência pública, como é que nós estamos encaminhando nesse sentido. A medida provisória foi convertida em lei, 9 de dezembro de 2015, que foi a lei de 13.203, de onde se extrai determinação expressa a ANEL para regulamentar a valoração e as condições de pagamento vinculadas ao GFOM, e aí nós temos aqui a lei, o artigo 2º, do qual eu já falei, a ANEL deverá estabelecer, a partir de 2015, valoração e as condições de pagamento pelos participantes do MRE de custo do deslocamento e geração hidrelétrica decorrente. Então, chama atenção, nesse artigo, que isso está sendo feito, mas ele define claramente, na leitura do item 2, do artigo 2, é valoração e condições de pagamento pelos participantes do MRE. Quer dizer, não deixa dúvida de quem é a responsabilidade para pagar. Consequentemente, isso frustra um pouco a expectativa da BIAB, no sentido de que a BIAB, uma vez identificado, possivelmente a preocupação era que esse pagamento não fosse feito pelos participantes do MRE, mas o que a lei estabeleceu, paciência, foi isso aí. O item 1, geração térmica, que exceder aquele por ordem de mérito, e segundo, importação de energia elétrica sem a garantia física. Em 22 de julho de 2016, as áreas técnicas emitirão a técnica 76 de 2016, opinando pela instauração de audiência pública, cujo intuito seria o de colher subsídios e aprofundar a discussão do tema junto à sociedade e ao mercado. Nós vamos ter uma apresentação técnica e, consequentemente, o assunto em algum momento pode ter uma certa aridez, mas eu acho que a área técnica vai fazer uma apresentação que, de certa forma, vai esclarecer o relatório. Agora sim. Boa tarde, senhores diretores. Vou proferir aqui a apresentação sobre esse tema. É, eu que passo, ou... Tá aqui. Pronto. Então tá lá, novamente, o artigo a que o doutor Reiv se referiu, o artigo 2º da Lei nº 13.203, onde estão ali destacados três eixos, ou três temas, que nortearam toda a condição da instrução da matéria aqui no âmbito das áreas técnicas. O primeiro tema seria deslocamento de geração hidrelétrica, uma definição do que viria a ser isso e, principalmente, qual seria uma referência comparativa, já que, no conceito de deslocamento, há sempre que se fazer uma subtração entre duas grandezas. Então, o mote dessa análise foi muito em determinar qual seria a referência ideal para fins de executar essa subtração. O segundo tema seria a valoração desse deslocamento, uma vez quantificado, como é que se valoraria essa grandeza, e aí, nisso, é embutido, obviamente, o curso de oportunidade, que é uma dimensão... é uma questão dinâmica, né, de qualquer grandeza física, que, de alguma forma, teria que ser tratado em qualquer que seja o item 3, né, a temática 3, que é o desenho das condições de pagamento. Então, o link que há entre o tema 2 e o 3 é que essa valoração, que tem que estar lá contemplada nas condições de pagamento, nela também tem que haver a definição lá do curso de oportunidade, tem que estar incluído em todo esse desenho. Então, as áreas técnicas vislumbraram aí dois desenhos regulatórios para o enfrentamento desse tema, desse artigo. Embora ele seja sucinto, ele ensejou muitas análises e muitas discussões ao longo de todo este ano. Então, neste primeiro slide, a gente traz um pouco um resumo do que seria deslocamento, e, como eu disse, nessa definição é importante pacificar ou colocar como uma questão central, qual é a referência ótima sobre a qual se faz o processamento, o cálculo desse deslocamento. Então, o que tem aí nessas duas figuras é, depois de extensamente discutido qual seria essa definição, o que seria o volume verde ali da figura, uma referência ali tida como ótima, né. E aí, do lado esquerdo do bloquinho verde, você tem um volume azul e um vermelho, que é a soma daquilo que no mundo real se processou dentro do mérito, nos termos do que é feito ordinariamente no PMO, e o vermelho daquilo que é comandado e se verifica na prática pelo CMSE. Então, a soma daquelas duas grandezas, comparada à referência verde, pode dar algo maior, no caso, um deslocamento positivo, ou menor. E, bem, essa é uma definição que foi colocada na nota técnica, e sobre a qual as áreas acreditam ser um enfoque físico realista sobre o conto de deslocamento. Ela é feita deterministicamente, supera questões de incerteza, que são inerentes a qualquer cálculo que é feito a priori sobre a operação do sistema. Ela até chancela a prerrogativa legal que o CMSE tem de acionar térmicas para além do que o modelo preconiza, porque mostra que, muitas vezes, isso pode ser até aquém da necessidade ótima, dadas as condições realizadas. E, enfim, essa foi a primeira questão colocada extensamente na nota. A outra forma também de se considerar isso, que estaria, do ponto de vista regulatório, adequada, é essa que está colocada nesse slide, onde é o que está colocado nos próprios regulamentos, na definição de geração dentro e fora do mérito, que é basicamente aquela que vem decorrente do processamento do PMO. E ali a gente se destaca, naquele zoom, no volume vermelho, que foi aquilo classificado fora do mérito, como algumas incertezas incontroláveis que estão invariavelmente dentro desse volume que é comandado fora da cadeira de computacionais dos modelos. E ali a gente destacou o vento, a vazão e a própria demanda à carga. Bem, mas essa também é uma outra questão que também é colocada na mesa, quando a discussão envolve a classificação do despacho térmico. Agora, um pouco do que foi também estressado ao longo desses meses, foi fazer uma comparação entre as duas perspectivas de deslocamento, essa que eu falei, a bruta, que a gente chamou de bruta, sem qualquer tratamento prévio, e aquela classificada como líquida, que foi a primeira que eu relatei aqui, dizendo que onde se fazia todo um cuidado para ver as condições realizadas do sistema e daí retirar do despacho térmico todas aquelas outras variáveis que são estranhas à referência de volume térmico ótimo. Que são incertezas outras que teriam que ser melhor trabalhadas para se classificar adequadamente o volume térmico de referência ótima. Então, o resumo dessa lâmina aí é o seguinte, o deslocamento bruto ao longo de 2014, num cálculo processado aqui pela agência, deu conta de aproximadamente 800 megawatts médios de despachos comandados fora da ordem do mérito. Quando se faz a extração dessas incertezas das outras variáveis, que não a variável térmica, esse número caiu, grosso modo, em 2014 para 30 megawatts. Outro, com o apoio da CCE, esse cálculo também foi processado de forma semelhante com algumas variantes pela CCE e elas estão exploradas na nota, onde se mostra também que houve a redução quando se faz uma abordagem do cálculo líquido do deslocamento. Nesse caso, em 2013, o volume bruto seria de 2.500 megawatts médios e ele caiu para 1.865. Pronto, agora passando, superada a questão do que vem a ser o volume, deslocamento, a conceituação técnica de deslocamento, os dois outros temas, valoração e condição de pagamento, foram tratadas em dois arranjos regulatórios que estão, agora, submetidas às áreas do opinado para submeter à audiência pública. O primeiro deles seria o conceito de reparação econômica, onde ele se calcaria na própria regra de sazonalização de garantia física, que é processada ordinariamente no mercado, regulamentada pela resolução 584-2013. E até pelas questões da própria regra, o mecanismo de pagamento da GFOM, desse volume adicional de GFOM contabilizado, ele se daria entre os entes que, de fato, sazonalizam garantia física no âmbito do MRE. E ele, de forma natural, preserva os agentes cotistas e Itaipu, sobre os quais é vedada a sazonalização, de modo que o pagamento se daria, então, desse volume adicional entre aqueles que, livremente, sazonalizam a garantia física, e aí ele se daria preferencialmente de acordo com o prognóstico de cada agente sobre o que vai ser o PLD, sobre as melhores condições de PLD e de conjuntura hidrológica, de modo que aqueles que fizeram a melhor standardização aufeririam também um volume adicional de GFOM em detrimento de outros que, nesse desenho, considerando os desenhos colocados, fizeram um prognóstico um pouco inferior. então, o pagamento se dá exclusivamente entre os participantes do MRE, conforme determinação legal, e, por conta disso, alguns alfeririam esse volume adicional de GFOM em detrimento de outros que, necessariamente, teriam que pagar por esse volume adicional que outros capturaram. Um outro desenho que também foi aventado na nota, que tem um conceito um pouco diferente, que é parecido com aquele que foi colocado na resolução do GSF e de relativo sucesso aqui na, que a agência teve no ano passado, que era, então, não fazer uma reparação econômica do volume, mas sim repactuar o risco, aí o risco atrelado ao despacho de fordimento entre, primeiramente, aqui, entre os geradores hidrelétricos também no âmbito do MRE. Esse seria um desenho que ele sempre pode ter sido feito, pode ser feito ordinariamente por qualquer agente, agentes hidrelétricos participantes do MRE, e sem que haja qualquer tutela do regulador em relação a prazo, precificação do risco, condições de valor da pólice, extensão total do tempo da pólice, nada disso seria necessário de atuação do regulador. O regulador seria um mero fomentador desse mecanismo, já que a lei incubiu a ANEL a regulamentação do tema. Então, nesse caso, esse desenho, ele também tem uma consequência parecida com o anterior, enquanto alguns oferem o volume da GFOM, outros teriam no âmbito do MRE que pagar por isso, mas as condições particulares desse contrato ficariam a cabo de cada qual dos geradores em si. A gente tem um exemplo aqui, para ilustrar, onde você teria um agente A no MRE e um B, o A o agente segurado, o B aquele que proveu o seguro, e digamos que eles fizessem para que tuassem uma pólice de R$4,00 por uma vigência de 5 anos. Isso, frise-se, sem qualquer atuação do regulador. E aí, a título de exemplo, se esse contrato, esse seguro fosse aplicado em janeiro de 2010, com validade de 5 anos até final de 2014, o que a gente perceberia ao final era o valor médio do risco GFOM nesse período foi aproximadamente R$5,90. Então, nesse exemplo, o agente A teria ganhado R$1,90 em detrimento do B que perdeu nessa aposta os mesmos R$1,90. Por último, derradeiramente uma segunda alternativa também no âmbito de repactuação de risco seria uma repactuação entre a carga, a demanda, o consumidor e os geradores. Ele está colocado na nota porque foi um caso de sucesso, relativo sucesso no caso do GSEF e que poderia também ser um desenho promissor no caso da GFOM. Mas, neste caso, foi bastante frisado na nota, a lei veda a qualquer ambiente de pagamento ou transação de pagamento para além do MRE. Ela tem que ser, como o Dr. Reiv bem salientou, processada completamente dentro do MRE. Então, é um desenho que poderia ser promissor, mas o comando legal é claro em dizer que não poderia ter uma repactuação dessa maneira, de modo que foi colocado na nota só como um esboço de um caminho promissor que seria o caso se a lei o permitisse. E foram feitos alguns também rascunhos em termos de desenho de quantificação, de prefiscação, ainda com pouco rigor em termos da aferição das variáveis. E aí, nesse exemplo, está colocado só que foi feito um levantamento histórico, também como foi feito no GSEF, do valor da GFOM ao longo da realização operativa desde 2006, janeiro de 2006, até março de 2016. pouco mais de 10 anos. E nesse histórico, grosso modo, a GFOM, por exemplo, teria um valor médio de R$4,57 por megawatt-hora. E isso com uma recorrência, ou seja, com esse valor médio implica que 72% dos eventos históricos seriam iguais ou inferiores a esse valor. Mas, é uma distribuição do ponto de vista estatístico muito assimétrica. A gente tem no histórico valores mensais que chegam a casa de R$40,00. Então, isso também tem que levar em consideração, teria que se levar em consideração se fosse desenhado algo como foi feito no GSEF, porque o consumidor tem, até pela teoria econômica, uma versão ao risco. O prêmio, sobre o prêmio, sobre o valor médio, você teria que necessariamente imputar algum prêmio de risco adicionalmente. e seria esse o resumo. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Com relação aos itens 9 e 10, a procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, 4º, 3º, da 9. 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 10. 9. 10. 10. Nicação 10. 10. 10. E é evidentemente que isso aí levaria, se não fosse feita uma análise detalhada diariamente, como tal foi feito, não só analisando o fenômeno em si, e identificando que dispartimos e propriamente hastes existiu a uma tendência cada vez mais de se utilizar e se aproximar do modelo, consequentemente até reduzir ao mínimo o despacho por fora da ordem médica. Porém, como foi apresentado pelo Bruno, nada impede que, evidentemente, do ponto de vista de avaliação de segurança energética, o CMSE possa tomar uma determinada decisão e, consequentemente, vir a ter despacho por fora da ordem médica. Agora, o importante é que, na análise que foi feita, primeiro identificou o fenômeno, o mundo verificou que também existe um comportamento específico da carga. Se você observar ontem, por exemplo, nós verificamos que a geração eólica é quase o dobro quando eu somo térmica com hidráulica. Consequentemente, isso é uma variável e muito acima do programado pelo ONS. Então, significa dizer que essa variável foi considerada e foi considerada não somente do ponto de vista pontual, mas foi feita uma avaliação ao longo de um determinado período, até para entender o comportamento do fenômeno, mas o mais importante é que não se está dando, ou pelo menos não está se propondo uma alternativa circunstancial. Quer dizer, é um regulamento que permite que, nessa avaliação, seja feita ao longo de um determinado período, da mesma forma como nós fizemos com o GSF, possa o gerador, uma vez conhecendo as características do seu sistema, do seu empreendimento, ele possa, felizmente ou decidamente, definir que alternativa de risco ele teria que correr. Portanto, acho que registra o trabalho desenvolvido pelas áreas, não só de pontos de profundidade, mas também gerando a alternativa que venha a dar uma solução permanente a esse fenômeno de despacho por fora da ordem de métrica. Preliminamente, considera-se que a discussão legal em tela vai ao encontro da decisão judicial arrolada, de modo que o deslinde da questão passa a ter como referência o próprio comando demandado no artigo 2º, e aí no artigo 2º, inicialmente o deslocamento da geração decorrente do GFOM e importação da energia elétrica, a avaloração do custo do deslocamento e o desenho das condições de pagamento. Portanto, a análise feita pelas áreas foi considerando basicamente esses três aspectos. O que é que representa o deslocamento, do ponto de vista físico, a avaloração, e uma vez definido o volume e definido o custo, como seria feito com duas alternativas propostas de condições de pagamento pelos participantes do MRM. Pense que há estreita cronologia interdependência entre as três etapas. Primeiramente, define-se e quantifica-se o que é deslocamento de geração hidrelétrica, para então valorá-la segundo a métrica de racionalidade econômica, no qual esteja embutido o conceito de custo de oportunidade e, derradeiramente, desenha-se a do mexicanismo de pagamento de ativo econômico relacionado, cuja transação sublinha-se deve ser conduzida no bolso do MRM. E a figura 1 sistematiza a redação do dispositivo legal tal como originalmente concedido. Nós já falamos sobre o artigo 2º, que basicamente é a questão de avaloração, condições de pagamento pelos participantes do MRM. Com relação já ao item 11, o parágrafo 13, diversos são os fatores que contribuem ou são causadores de frustrações ou superações de expectativa quando o uso é a produção da energia hidrelétrica. Trata-se essencialmente de uma grandeza escalar, cujo processo físico é regido por diversas variáveis aleatórias, o que inexoravelmente reveste de grande importância e de incerteza. Se não se pode eliminar por completa a incerteza natural do tema, a boa prática regulatória deve ser sempre perseguir soluções que visem melhor estratificar e assentar os riscos insociados ao fenômeno daqueles cuja responsabilização fora previamente e consensualmente tactuada. Essa conceitação do despacho, no caso do conceito do despacho ótico no sistema hidrelétrico, foi inclusive consubstanciada em lei e desde então vem sendo ao longo de anos objeto de investigação em termos de representação em modelos matemáticos de suporte à decisão, cujo modo é de representar o mais fielmente possível as equações físicas ligadas aos balanços de energia do parque gerador, levando sem conta a demanda prevista e as condições de transporte pelo sistema de transmissão, assim como o principal elemento de incerteza é um problema à variabilidade hidrológica. Na área técnica, cuidou-se da delimitação do conceito físico, afeto ao deslocamento hidrelétrico, originário de geração termoelétrica fora do ordem de mérito, sobre o qual invariavelmente recaíram importantes considerações associadas a todo o cabedal de variáveis operativas intervinientes à realização da produção hidrelétrica em si, além de balizamento conceitual vinculado à referência temporal que deve ser empregada, quando medida comparativamente à empregada nesse sentido à abordagem estocástica ou determinística. E para a adequada caracterização do deslocamento hidrelétrico, foi preciso conceituar uma referência ótima locativa, sobretudo do que condiz ao instante em que ela é referenciada. Quando se lida com fenômenos estocásticos, invariavelmente uma decisão é tomada antes de se conhecer quais serão as trajetórias das variáveis intervenientes. E nesse caso, a ciência estatística aconselha que o plano operativo seja pautado pelo respectivo valor desesperado, o que certamente não conferirá o pleno acerto em relação às variáveis realizadas, mas assegurará o mínimo arrependimento em termos de dirigir, especialmente ao longo do processo. Isso é feito, é possível perceber decisamente quando a gente avalia o IPDO anual, aliás, desculpe, diário, e percebe-se uma diferença evidentemente de valores não consideráveis, mas valores pequenos, entre o que foi programado do ponto de vista de geração pela ONS e o que é, efetivamente, realizou hora para mais e hora para menos. Concluo-se por conseguinte que uma maneira adequada de se medir o deslocamento da geração hidrelétrica proveniente de geração térmica é comparar a realização da geração térmica ao longo do horizonte pretendido a partir de referência ótima, também calcada na realidade do mundo operativo, tal como ele se deu. E na figura 2, ilustra isso aí. Então, o Bruno tem a oportunidade de apresentar os valores que são considerados um cenário médio, de mínimo arrependimento, depois, numa trajetória única realizada, e é a diferença entre o valor que foi programado e o valor que foi despachado fora da ordem médica. E naquele, esse gráfico aqui não ajuda, mas ele tem a oportunidade de mostrar no gráfico o zoom que dá, e naquele zoom, basicamente, a gente percebe que esse deslocamento tem causa fundamental, também disposto para a ordem médica, mas também nós podemos definir como a variável importante, não só a carga, a variação da carga entre o previsto e o realizado, mas também a variação da geração eólica, que é um fenômeno novo, do qual nós estamos deparando nesses últimos anos. O deslocamento hidrelétrico bruto corresponde ao montante de geração termoelétrica efetivamente produzida fora da ordem médica, contudo, importa reconhecer que essa geração decorre da percepção do CMSE sobre a evolução de curto e médio prazo, das variáveis relevantes para o planejamento da operação, e desse modo, se, por exemplo, o comitê chegar à conclusão de que a perspectiva hidrológica das principais bacias é sistematicamente mais desfavorável que aquelas previstas em modelos compatricionais, poderá comandar um maior chamamento de termoelétrica fora do modelo, de modo a segurar um suprimento dado a um risco de déficit pré-estabelecido. Isso foi o que nós vivemos em 2015, se se recorda, nós que participamos da reunião de CMSE, percebemos, evidentemente, que o modelo definia um determinado percentual de risco, mas a sensibilidade mostrava que poderíamos correr um risco maior ou um risco menor, consequentemente, risco maior ou risco menor significa dizer despacho térmico maior ou menor fora da ordem médica. Então, decisões foram tomadas, e nos parece que as decisões foram acertadas, porque nós passamos ao longo de 2014, 2015, e, consequentemente, não foi, digamos assim, necessário fazer uma restrição de consumo de energia, ou seja, o modelo, junto ao modelo e as decisões do CMSE, mostraram que foram decisões responsáveis, consequentes e tomadas no momento oportuno. Com efeito, não se pode afirmar que toda a GFOM resulta em deslocamento hidrelétrico. Parte da GFOM pode estar compensando outras variáveis relevantes para o despacho, tais como a carga, a carga é importantíssima, a geração de fontes intermitentes, e aí eu citaria a eólica como a mais importante, ou mesmo a disponibilidade de termoelétrica despachada dentro da ordem médica. Ou seja, eu posso ter termoelétrica despachada na ordem médica, mas, mesmo assim, essa termoelétrica que estaria dentro do despacho por ordem médica, mas ela pode não performar. Consequentemente, se ela não performa, eu preciso compensar com mais despacho de térmico, se for o caso. O entendimento contrário de que toda a GFOM caracterizaria deslocamento hidrelétrico, pressupõe que todo o despacho correto seria aquele obtido por meio dos modelos computacionais. Ocorre que o modelo setorial vigente incorpora a possibilidade de despacho termoelétrico fora da ordem médica por razão de segurança energética. Assim, não existe um despacho mais correto, e ambas as modalidades de despacho dentro e fora da ordem médica têm sua razão de ser de ordenamento. E um mérito desse trabalho foi porque foi feita uma avaliação anterior e uma perspectiva de um horizonte mais à frente para verificar qual seria o comportamento possível, o que aconteceu e o esperado para os próximos anos. A métrica proposta para o cálculo de alocamento hidrelétrico compara a operação que seria realizada caso fossem coincidas a carga, a geração e a energia natural afluente do sistema com a operação programada. Essa comparação permite o cálculo de alocamento hidrelétrico líquido, isto é, o alocamento aquém ou além do ótimo operativo obtido a partir do conhecimento dos valores realizados de carga, geração e vazões. Se a decisão do CMSE propicia uma geração termoelétrica adicional mais próxima àquela que o modelo designaria se tivesse as condições de antever a realização das variáveis sobre a utilização, então não há que se falar em deslocamento hidrelétrico, pois o CMSE cumpriu o seu papel. E é o que aconteceu. Em razão de ser improvável prever perfeitamente a natureza e a complexidade operativa do mundo real, os blocos térmicos condizentes com a prática operativa, ou seja, a soma do montante indicado pelo modelo matemático com parcela adicional proveniente da decisão do CMSE, são sempre diferentes da referência ótima utilizada, idealizada. Às vezes superior, outras tanto inferior. Mas certamente, nessa vertente torna-se como referência ótima comparativa, a quantidade de mais filha é digna e é o mesmo montante apurado na operação real, sem que haja qualquer contaminação e outras influências estranhas variáveis. E na figura 3, aí sim, nós temos, onde observamos aí o que é gerenciável, do ponto de vista aí de definição da ordem imérico, e depois o que não é gerenciável. Aí eu encontro lá, aí que nós estamos chamando vento, nós estamos chamando aí vazão e nós estamos chamando carga. Predominente vento e carga, a vazão pode até ser um pouco de controle, mais controle, mas, com certeza, vento e carga, nós não temos ainda um modelo que pudesse, digamos assim, se aproximar, mas não acertar definitivamente o valor. Diante dos postos, pontuou-se que o deslocamento elétrico decorrente do GFON seria apenas mais um elemento de um vetor com maior dimensão composto por diversos outros desvios, que, ordinariamente, afetam as expectativas, para mais ou para menos, relacionadas à realização da produção hidrelétrica. Decorre-se, então, a definição de deslocamento líquido, cuja natureza é determinística, para a qual as áreas técnicas propuseram métrica objetiva para o seu cômputo, incluindo exercícios de cálculos praticados nos anos 2013 e 2014. A partir dessa sensibilidade, mostrou-se que a métrica concebida para a obtenção de deslocamento líquido fundamentou-se no mesmo conceito de a obtenção de balizador da gestão operativa do setor, porquanto ser passível de ser operacionalizada, por quase que a das ferramentas computacionais existentes. Uma vez identificado o fenômeno, dando uma ideia da grandeza e do seu volume nas diversas variáveis possíveis, tendo em vista o acompanhamento antes e depois, vamos ao item seguinte, que seria a valoração do deslocamento e desenho das condições de pagamento. E neste item, cuja-se o segundo e terceiro eixo temático, disposto na figura 1, sobre os quais foram esboçados dois desenhos regulatórios, de modo que cada qual deles comporá um subíteo e descapita. Primeiro, o conceito é o conceito da reparação econômica. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito da repactuação do risco, que aí já leva um pouco à experiência obtida com o GSF. Na reparação econômica, aplicando esse conceito, as áreas técnicas efetuaram dois exercícios de alocação para o desenho das condições de pagamento do GFOM, ambos ancorados na sistemática de sazonalização própria da Resolução 584, de 2013. Nessa vertente regulatória, a consideração da dimensão econômica vinculada ao custo de oportunidade levou em conta a razão entre os PLDs dos dois instantes de interesse, quais sejam quando o deslocamento ocorre originalmente, e segundo, quando seu pagamento é percebido futuramente. Essa solução, além de não intervir no mecanismo vigente de formação de preço, procura converter a escala própria da movimentação da obrigação financeira para a dimensão energética, e essa última condizente com o ambiente de transação do MRE. Em suma, a água que restou a maior ou menor no reservatório é precificada, segundo o valor que seria percebido pelo gerador hidráulico, vis-à-vis da conjuntura hidrológica do respectivo estágio temporal. O que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte, quando você tem um PLD elevado, consequentemente, você não tem água e poderá despachar fora da ordem métrica. Ao despachar fora da ordem métrica, evidentemente, você está preservando água no reservatório. Então, essa água, ela é precificada, e se nós fôssemos simplesmente considerar o que no futuro isso poderia ser recomposto pelo agente ao consumidor via energia secundária, no momento que você tem um baixo volume de reservatório, você tem um PLD elevado, então essa energia tem um custo. E quando ele vai, digamos assim, precificar pela energia secundária, ela está um pouco menor. Então, há um desequilíbrio entre o que o consumidor paga quando compra num período de escassez e quando ele vende, quando você tem energia secundária, aquela é um pouco mais barata. Então, esse que é o dilema que foi enfrentado. Quando consumido ou estabelecido futuramente, seriam empregados valores econômicos, condizendo com a conjuntura hidrológica no momento que o relato, conferindo-lhe incremento ou decaimento de volume energético em relação à referência original. Os desenhos alocativos propostos preservaram a discricionalidade participativa de cada agente em termos de assunção de riscos associados e, ao mesmo tempo, mantiveram a indiferença entre os termos de exposição financeira àqueles que regularmente devem dispor às respectivas energias segundo a média de perfis comerciais praticados do próprio mercado, grupo de geradores elétricos formados pela UHA Itaipu e pelas linhas cotistas, conforme foi observado na apresentação do Bruno. Em termos de fluxo financeiro, os ganhos e perdas seriam próprios daqueles que voluntariamente incorreram em riscos associados no ambiente de transação, hoje disciplinado pela Associação 584, ressaltam-se que a proposta apresentada pelas áreas técnicas é aderente ao texto legal, ao se inscrever o pagamento dos custos de deslocamento hidrelétrico aos participantes do MRE. A sistemática proposta, em linhas gerais, reconhece e quantifica o deslocamento hidrelétrico decorrido e aí faculta o gerador afetado a utilizar o crédito do GFON dentro do próprio MRE. Isso quando mais lhe aprovê. Deve sufrutar que a reparação econômica mediante cobrança de encargo do consumidor, além de não estar respaldada na lei, faria com que o consumidor pagasse duas vezes pela mesma energia o consumidor, ou seja, na hora que despacha por fora da ordem médica, evidentemente que ele vai pagar um adicional por isso, e ao mesmo tempo, se ele tivesse que pagar novamente, esse despacho seria uma dupla penalização do pagamento na nossa avaliação. O consumidor já paga pela geração fora da ordem médica e teria, sob essa ótica, ter de pagar novamente para o gerador hidrelétrico pela frustração do suspectativo de geração. Então esse é o primeiro aspecto, que é o da reparação. O outro aspecto, é um conceito que foi introduzido aí, considerando a experiência do GFF, que seria o conceito de repactuação de risco. Ora, se tem um risco, é um risco que eu posso prever, eu posso calcular, eu posso estimar, eu posso assumir, então eu posso precificar ainda. Então, nesse sentido, a segunda sistemática aventada foi a constituição de mecanismo de repactuação de risco bilateral entre os agentes geradores hidrelétricos. Destacou-se que esse tipo de ação, independentemente do comando legal, ora discutido, sempre pôde ter sido instintamente concebido e comercializado entre os agentes hidrelétricos, sem que, para tanto, houvesse qualquer necessidade de atuação do agroregulador. Com efeito, o papel da agência restringe-se de mero fomentador de mecanismo à luz da determinação legal, ora que ele incumbiu a missão de disciplinar a matéria. Em resumo, as apólices de seguro seriam determinadas a partir da comunhão de interesses entre, de um lado, os níveis de aversão ao risco de GFOM, daqueles agentes que desejam se proteger do respectivo deslocamento, e de outro, aqueles cuja propensão ao risco permitiria incorrer em certos níveis de exposição de frustração de geração hidrelétrica, vis-à-vis a expectativa de ganho oferida ao final do horizonte mais longo, proporcionada pelo pagamento do prêmio cobrado na respectiva apólice segurada. Nada disso seria, portanto, do que a formalização de um contrato seguro entre os geradores hidrelétricos, cuja precificação ficaria a cargo das partes e cuja eficácia estaria sujeita ao clássico mecanismo econômico de oferta e demanda. Em termos de caracterização da apólice, é importante a diferença que seria toda a celebração e caracterização do risco estaria exclusivamente ao cargo dos agentes de elétrica. Não haveria, portanto, qualquer tutela da ANEL acerca do risco, quantidade e prazo correlato. Não obstante tratar-se de modalidade completamente aderente às diretrizes legais, assim como no desenho construído segundo a ótica da reparação econômica, o benefício oferido por um participante da MRE necessariamente implicaria em desreboço oriundo do outro par. O mote de sua atratividade estaria justamente na combinação das dimensões propensão barra aversão ao risco, combinadas às respectivas competências em precificar a volatilidade associada ao GFON. Adicionamento a exemplo da prática positiva da resolução 1884, esboçou-se mecanismo de repactuação de risco entre geradores e consumidores, oportunidade em que mais de uma vez se salientou a ausência de previsão legal que autorize qualquer transação energética financeira para além do ambiente de mitigação de risco próprio do MRE. Muito embora esse talvez seja o desenho regulatório mais econômico, sob o ponto de vista de quem oferece ao consumidor e de quem recebe o seguro gerador, diante da existência de óbitos jurídicos, é recomendável que se postergue detalhadamente dessa alternativa com consequente cômputo de prêmio de risco cobrado pelo consumidor para o momento futuro, muito embora exercícios preliminares desafios atuariais tenham sido plenamente apontados pelas áreas no âmbito de instrução da respectiva nota técnica. Como encaminhamento diante dos contornos legais estabelecidos, as áreas recomendaram a regulação calcada no conceito de reparação econômica mediante o cálculo do deslocamento líquido, nele incluído o conceito de custo e oportunidade de energia com pagamento em escala condizente com alto do próprio volume do GFOM. Então, o que nós estamos com isso é propondo uma abertura de uma audiência pública via intercâmbio documental no período de 28 de julho a 29 de agosto de 2016 de modo a acolher subsídio para a elaboração de resolução normativa que estabeleça a regulamentação do deslocamento hidrelétrico proveniente do GFOM nos termos que foi preconizado no artigo 2º da lei 13.203 barro de 2015. Então, essa proposta de abertura de audiência pública tem como objetivo expor o entendimento da agência sobre a questão do GFOM não só do ponto de vista conceitual mas só do ponto de vista da métrica econômica que nós colocamos e aí nós estamos apresentando nesse primeiro momento duas alternativas a ser considerada na questão da repactação econômica e na questão da precificação do risco e evidentemente que como da mesma forma como foi feito no GSF pode ser fruto das contribuições na audiência pública a gente possa fazer uma relação biunífica entre risco e preço porque como a forma como está evidentemente ela ainda está ainda em aberto mas a contribuição na audiência pública poderá levar se essa alternativa ser adotada a segunda que a gente possa fazer aquela relação biunífica que realmente ela facilita muito o processo decisório pelos agentes é o voto em discussão e realmente acho que aqui foi uma análise bem exaustiva e realmente atentando como deve ser ao estrito comando legal eu acho que está bem instruído na linha de enfim no espaço que a ANEL tem de regulamentar matéria de tratar conceitualmente digamos assim alinhado com o comando que ele é memória de ver literal que é essa dimensão de quem deve pagar isso que é entre os membros do próprio condomínio digamos assim então é claro que a gente já tem ouvido algumas teses de entender que isso não deveria ser rateado entre eles mas essa como você colocou no começo nessa pretensão não foi refletida no texto legal então ainda que eventualmente tivesse motivação nessa direção não foi isso que a lei estabeleceu então o nosso espaço de atuação está delimitado pelo comando legal eu acho que não há como interpretar de outra forma quero fazer um registro só para parabenizar o relator e a equipe técnica que se envolveu nessa matéria é uma matéria muito complexa vocês lerem a nota técnica da superintendência é um assunto bem árido e a audiência pública com certeza vai agregar bastante valor para a análise final desse tema aqui pelo colegiado então em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que o diretor decidiu pela abertura de audiência pública via intercâmbio documental de 28 de julho a 29 de agosto de 2016 de modo a colher subsídios para elaboração da resolução normativa que estabeleça a regulamentação do deslocamento hidrelétrico proveniente do GFON nos termos que foi preconizado pelo artigo segundo da lei 13.203 de 2015 próximo week